Estamos de volta e não se esqueça que você pode participar conosco pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3951, esquecendo hein? Mas agora eu tenho um recado pra você. Chegou a sua vez de ter uma moto Honda 0km, conquistar sua independência e mudar de vida. Com a sua Honda você vai economizar tempo no deslocamento e dinheiro com combustível. Sabe qual é o melhor caminho para realizar seu sonho? O consórcio Honda. É muito fácil e barato comprar a sua Honda, olha só. Pop 100 a partir de R$ 94 mensais, NXR 160 Bros, ESDD a partir de R$ 199,70 mensais. São parcelas que cabem no seu bolso e o melhor de tudo, você não paga juros. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. Já são mais de 5 milhões de motos entregues. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e conta com a credibilidade da marca Honda. Tá aí ainda? Não acredito. Não perca tempo, chegou a sua vez. Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcela Asmar. São 11 horas e 54 minutos. A partir de agora, o programa da comunidade exibe aqui o resultado da denúncia de moradores do Cidade de Deus, Zona Norte da capital. As reclamações são muitas e elas mostram as expectativas de quem convive no meio da buraqueira e da lama com a ausência de serviços públicos básicos e que vive o prejuízo da ausência desses serviços. Vamos acompanhar aqui na tela essa denúncia e já já a gente comenta com a sua participação ao vivo pelo telefone. O asfalto da rua Marcos, no bairro Cidade de Deus, foi feito só até a metade. A ladeira é íngreme e cheia de buracos. Este morador tem dificuldade para tirar o carro da garagem. De moto, é ainda mais difícil. Mais do que é difícil. Com criança, hein? Não é de hoje não, faz muitos anos. Todo mundo é assim. Tem que se segurar firme aí. É. Para não cair. Com a rua desse jeito, a coleta do lixo se torna complicada. As lixeiras ficam cheias. O caminhão de lixo não entra mais, entendeu? Nós temos que vir lá de cima, para deixar mais lá embaixo, para poder levar para a frente da casa não ficar feio. Os moradores já foram várias vezes no Distrito de Obras e lá diz que a pavimentação de toda a rua já foi feita. Desceu o material, desceu o tubo, desceu não sei mais o que, máquina. Muita gente, os amarelinhos, mas para ali também ninguém sabe o que foi feito. O que a gente quer é que seja feito isso aqui. No mínimo que ele mande fazer uma capina, alguma coisa, porque o centro, conjuntos para esse anda, é tudo maravilha. Por que a gente está aqui nesse fim de mundo desse jeito? Subir na rua nesse estado e em tempo de chuva, de carro, é um desafio. Quando está chovendo assim, não tem jeito de subir, né? Não tem condição, é complicado. Imagina para a gente trabalhar com carro pequeno, é complicado avaliar para poder público, para o Estado, comparecer aqui num lugar como esse, é complicado. É um descaso com a população e com o contribuinte que paga seus impostos, que tem direito a um serviço de qualidade público, mas que infelizmente está pecando nesse sentido. É complicado a situação. Por isso, a segurança fica prejudicada. Não tem como a ronda do bairro entrar aqui, porque quando a ronda do bairro entrava, era diferente, tinha mais segurança, mas a gente não tem segurança no nosso bairro. A dificuldade maior é para as crianças, que se arriscam todos os dias. O Miguel diz que já caiu. Foi descendo para a casa da minha avó. É? O que aconteceu? Eu estava descendo quando um carro veio, eu passei para o outro lado. Como eu já tenho muito lodo, eu fiz no lodo e caí. Caiu, machucou? Onde? O joelho. O sistema de esgoto no bairro foi improvisado pelos moradores. Tem um cano aqui e eu fiz esse esgoto aí para a água passar e o lixo engata aí, eu tenho que ficar limpando, porque senão entra para a minha casa. E aí cai aqui e aí vai para um garapé. Aqui a minha outra vizinha fez esse trabalho aí, mas isso aí entope tudo, isso aqui fica tudo alagado. As péssimas condições do asfalto atrapalham o aprendizado. A Verônica, de seis anos, tem dificuldades para ir à escola. E o carro que vem pegar ela é um carro pequeno, né? E aí está tendo dificuldade dele vir buscar e para fazer até a volta, né? Está sendo dificultoso. Aí a lama, né? E aí ele não está mais nem querendo, né? Vim por causa que a rua já está muito feia. É a mistura da falta de infraestrutura com a imprudência. Olha, essa imagem, ela marca bastante, porque a gente está mostrando uma rua. Volta aquela imagem em Gesiel que mostra a rua por inteiro, lá de cima até embaixo. Essa imagem aí, deixa lá, coloca no geral para o telespectador acompanhar. Isso, deixa no geral. Você que está em casa acompanhando a gente, quando chegamos a 11 horas e 59 minutos, deixa, coloca total na tela aí. Total. Essa aí é uma das ruas do Cidade de Deus, Zona Norte da capital, que segundo os moradores, depois de cobrarem ao Distrito de Obras a conclusão desse serviço de asfaltamento, que um dia começou, como a telespectadora disse, o Distrito informou que a rua está concluída, que a rua já foi pavimentada, que a rua já está ok, bonitinha, zero bala. O que a nossa equipe de reportagens encontrou no local é bem diferente, eu acredito, da informação que tem o Distrito de Obras com relação a esta rua aqui e a muitas outras que, infelizmente, tiram a paz dos cidadãos que moram no Cidade de Deus e que, com muita, mas com muita razão, vêm até a TV e denunciam. Meu amigo, se foi feita uma obra aqui, existe um problema muito sério, porque o material não foi usado. E o pouco que foi usado é de péssima qualidade, porque a chuva já está levando tudo. Se houve um serviço de asfaltamento, esqueceram de colocar o meio fio. E se houve até a colocação do meio fio, esqueceram que também tem calçada. para onde foi o sistema de drenagem da água da chuva, que é tão necessário em uma obra como essa, se a própria moradora ali, por conta própria, decidiu improvisar com um tambor de 200 litros de plástico para tentar fazer ali uma maneira para que o lixo não entupa e a rua não alague. São meio-dia em ponto. Meio-dia, meio-dia. Estamos na virada do dia de hoje. Você que está acompanhando a gente, obrigado pela audiência. Uma boa tarde. Nós estamos falando da situação complicada no Cidade de Deus e do improviso, olha. Na tela está a imagem do improviso de uma cidadã que se cansou de ver a rua alagar e decidiu fazer um bueiro por conta própria. Isso tudo a gente está falando de uma rua que, segundo o Distrito de Obras, estava pronta. Tem telespectador para participar com a gente. Meio-dia e um boa tarde para você que se liga com o programa da comunidade. Qual o motivo da sua ligação? Bom dia. Seja bem-vindo. Eu quero falar com o Amaral. O Amaral está falando? É ele mesmo. Pode falar. Amaral, é o seguinte. Eu já... Meu nome, eu não vou dizer no ar, mas eu moro aqui no Changuilar, na rua 9. Está entendendo? Estou entendendo. Pode continuar. É, Amaral? Estou entendendo. Pode continuar. Então, veja, eu vou dizer só. Aqui está uma burateira que ele tem que saber para o dedo de alto, é o que vai poder passar. Então, em março, pela rua, na frente da minha casa, em uma rua atrás daqui, está limpo, porque a gente paga para mandar limpar. Exatamente. Eu pago, e a gente paga. O IPC, eu paguei, eu paguei, eu paguei, setecentos de viz palo. Paguei muito custo. Está me entendendo? Estou lhe entendendo, sim. Estou lhe entendendo. A ligação está ruim, mas eu estou entendendo bem. Eu não vou botar a culpa, eu não vou botar a culpa para cima do prefeito, tem que fazer a fiscalização, porque, cadê o fiscal daqui? Apareceu sexta-feira, furou um buraco, taparou um buraco e foi embora. Não tem fiscal de atleta. Isso é verdade. Olha, o telespectador está falando com a gente, direto do Parque 10. Agradeço muito a sua participação e audiência no programa da comunidade. Ele está relatando um problema muito parecido com esse aqui. Ele tem que pagar pessoas para capinar a frente da casa dele, se ele quiser manter aquele local limpo. E aí, num dia que aparece uma equipe de obras, Marcia Lasmar, para fazer o tapa-buracos, eles fazem ali uma loteria, sabe? Uni, duni, tê. Ou então joga aqui, eles pegam uma pedra daquela que está na rua e joga para cima. Fuuu! Quando a pedra cai, no buraco que ela cair, é aqueles que eles vão tapar. É aquele buraco ali que a equipe vai tapar. É assim que está acontecendo. É mais ou menos na sorte e no improviso. Isso aqui tem que acabar, Marcia. Agora eu queria saber, Marcia Lasmar, o que a secretaria diz a respeito disso? Olha só, olha só, Maral, a equipe da... A Semif disse para a gente que a equipe do Distrito de Obras do Cidade de Deus tem trabalhado na rua São Marcos. E o trecho que compreende ali, a Altaz Mirim, através São Benedito, já recebeu alguns serviços nos últimos dias, como drenagem profunda, confecção de caixa coletora, fazer ali a caixa de esgoto, meio frio e sarjeta. E a via, segundo eles, ali é muito extensa, precisa de um serviço mais prolongado e, portanto, vai demorar um pouquinho mais. Agora, o trecho que compreende ali até chegar à Avenida Nossa Senhora da Conceição, vai ser tapado ainda, o serviço ainda será feito. E com relação a esse serviço de limpeza, que eles reclamam aí do lixo que está ali acumulando ali nas caixas, que eles mesmos improvisaram fazer as grades ali para poder não deixar o lixo no chão, a Semusp já vai mandar um fiscal para verificar o local na hora. E a gente sempre... Desculpa, Maral, deixa eu só dizer aqui, vou comentar uma coisa aqui. Nessas ruas que a gente vê, às vezes, que está sem o serviço da prefeitura, está sem a sarjeta, está sem a caixa coletora, está sem o trabalho realizado, é comum a gente ver o lixo jogado no chão. Mas a gente vê nessa rua, em especial aí, no Cidade de Deus, que os moradores tomam providências de, apesar da sujeirada que está a rua, da rua estar aí largada, entregue as baratas, eles tomam a providência de fazer a parte deles. Penduram o lixo no poste, faz um preguinho ali, coloca o lixo em cima, fez ali um local onde pode deixar o lixo longe do chão, para que os cachorros não cheguem lá e não rasguem o lixo, e fique a situação pior. Então, dentro do possível, os moradores tomam as suas providências, para evitar que a situação em que eles vivem ali naquela rua, principalmente nessa que a gente está mostrando aí, piore. Então, a gente vê ali, quando o Gisele encheu a tela aí, você que está aí do outro lado, como a Maral pediu, viu a tela cheia, parece um caminho no meio do mato. É uma tristeza a gente trazer esse tipo de imagem para quem está em casa assistindo a gente agora, né, Maral? Exatamente. Enquanto você falava da justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Marcelo Asmar, eu pensava exatamente em dizer o seguinte para o telespectador, quando a gente traz essa satisfação do órgão público, é exatamente para que você que está aí do outro lado, e que tenha motivação de denunciar, fiscalize, continue a fiscalizar junto com a gente. Então, se a Seminf disse que vai fazer, e a gente abre o espaço aqui para que ela fale isso, né, para que a Secretaria tenha o espaço exatamente de dizer, olha, em relação a essa rua, nós vamos resolver ou não vamos resolver, temos um prazo ou não temos um prazo. Então, se se estabelece um prazo para que o problema seja solucionado, então vamos acompanhar juntos. Isso que a Márcia Lasmar falou aqui, exatamente para a gente acompanhar. A gente acompanha aqui desse lado, e você acompanha aí do outro, para saber se essas promessas realmente vão ser efetivamente cumpridas. Tem ligação que vem do Vila da Prata, 12 e 6. Boa tarde para você. Boa tarde, Márcia. Com quem eu falo? O Lemberg. Ô, Berg, seja bem-vindo aí ao programa da comunidade. Qual o motivo da sua ligação? Olha, eu quero falar o seguinte, Márcia. É que não adianta, meu irmão, é jogar só as falsas, porque a nossa região chove muito. Se não fizer esgoto, se não fizer sajeta, não adianta. Como vamos ficar velho e vendo essa situação da sua unidade? Porque tem que fazer saneamento, tem que fazer esgoto, porque chove muito e a água acumula. Pode pôr o asfalto e colocar, mas com o tempo, com dois, três dias, de tanto o carro passar, aquela água vai desfiltrando e o asfalto vai ceder. Então não adianta. Exatamente. Tem que ter esgoto, tem que ter estageta, meio fio, tudo que nem no... O que você faz primeiro que você não faz? Não faz? É. Não faz. Você está, você... Mas eles querem só jogar asfalto, meu irmão. Não resolve o problema. Não resolve. É verdade. Eu não sei de onde é que tiram tanto asfalto, né? Não adianta. Se não fizer drenagem, não adianta. É verdade. Porque chove muito. É dinheiro jogado fora, Berg. Obrigado pela sua ligação, representando Vila da Prata, que se liga com a gente diariamente. Obrigado pela audiência, a você que está aí no Vila da Prata. O telespectador diz tudo. É dinheiro jogado fora. Fazer um serviço dessa maneira e a prefeitura sabe disso. O prefeito já esteve aqui com a gente, explicou que não é esse tipo de obra que ele quer. Diz que vai fazer investimentos em obra de drenagem profunda para evitar exatamente jogar dinheiro no lixo. Agora eu não sei por que que continua. Não entendo por que que continua. 12h7, ligação que vem de Iranduba, Cacau Pereira, se ligando com a gente pelos telefones do Agora. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com a Elisângela, aqui da Cascavel. Seja muito bem-vinda ao programa da comunidade, Elisângela. O que te motivou a ligar pra gente? É porque a gente está na situação de emergência aqui, né? Com a alagação já está chegando nas casas da gente, a gente não atuada. E o prefeito nem se manifesta pra fazer algo pela gente. E absurdo que eu acho que ele trouxe uma banda caríssima enquanto ele poderia olhar pelo povo, né? Muito bem. O povo que ele quer nessa necessidade. E a defesa de serviço só passou, mas não vieram mais... não vieram mais olhar aqui a situação da gente, então nós estamos numa situação precária. Aquela vez, não tiramos um jacaré, não garantiu, né? Exatamente. E aqui nós estamos desde quase a situação, porque é bicho, é cobra. E a água subindo, né? E a água subindo. Exatamente. Obrigado pela sua ligação, Elisângela. Representando a população do Cacau Pereira, que também está ligando pra gente, denunciando o descaso com relação a áreas alagadas, que até a defesa civil passou por lá, mas não passar só, não adianta. Não entendo isso, Marcelo Asmar. Agora, enquanto a Elisângela falava comigo, o diretor falava aqui, em relação aos buracos lá no Parque 10, onde ele mora, que a situação é muito parecida. Que passa a equipe do tapa-buracos pra evitar que o buraco se alastre, vire aquela buraqueira, e só escolhe um. Só tapa um buraco, Marcelo. Abre a câmera aí, Sidomi. São 12 horas e 9 minutos, é a loteria do tapa-buraco. Sabe como é que funciona? Eles pegam assim, ó. Não é com papel que eles fazem, é com uma pedrinha. Sabe aquela pedrinha? Imagina que aqui está uma buraqueira só, né? Aí o técnico chega lá e diz, opa, deixa eu ver aqui. Tem asfalto ali, tem buraco aqui, mas é muito buraco. Aí ele joga aqui pra cima. Pronto, consegue esse buraco aí. É aqui que vai ter que tapar. Está desse jeito. É a loteria do tapa-buraco. Isso não pode acontecer. Ele está relatando uma situação que é fiscalizada pelos telespectadores e pelos cidadãos que estão ligando pra gente e reclamando com muita razão. O período de chuva está acabando. Está terminando o período de chuva. Vai começar a nossa estação mais seca. Chove menos. É a oportunidade que se tem de resolver tantos problemas que nós temos mostrado aqui ao longo desses últimos cinco meses. Seria muito mais econômico se essa equipe que se desloca pra consertar um buraco já levasse material suficiente pra consertar logo a rua toda. É muito mais econômico do que ficar indo e voltando e indo e voltando. Vai, vai, Frank. Vai, Frank. Chuta aí, chuta aí. Vai, Frank. Chuta pro Frank. Arrebenta aí. Pronto, Frank. Pronto. Agora, olha só, Amaral, hoje de manhã a gente vai falar agora de polícia. A gente vai mudar de assunto rapidinho e vamos falar sobre polícia. A polícia federal deflagrou hoje de manhã uma operação chamada Operação Inocentes que era uma operação ali na Marinha na Capitania dos Portos pra poder verificar quem tava fazendo irregularidades cometendo os crimes na nossa capitania. E o Fred Rocha foi hoje cedo lá pra verificar como é que foi o andamento dessa operação que foi integrada em outros estados também do Brasil. E ele vai trazer os detalhes pra gente agora. Olá, Fred. Olá pra você que acompanha o programa Agora. A Operação Inocentes começou por volta das 6 horas da manhã de hoje. As primeiras horas do dia foram bastante intensas aqui na sede da Polícia Federal. Foram cumpridos 24 mandados de prisão preventiva, 7 de busca e apreensão e 12 conduções coercitivas, pessoas que foram trazidas aqui para a sede da PF para serem ouvidas e depois liberadas. O grupo preso é acusado de cometer crimes como tráfico de influência, corrupção e emissão de documentos falsos de cadernetas de inscrição e registro. espécie de habilitação dos aquaviários. A PF pediu o sequestro de bens e valores no valor de quase 2 milhões e meio dos suspeitos, além também da suspensão de 8 licenças de embarcações. As investigações começaram a partir de documentos falsos apreendidos pela Marinha nos rios aqui da Amazônia. A operação está sendo realizada simultaneamente em 3 estados, Amazonas, Rio de Janeiro e Pará. Mais informações você acompanha no Jornal em Tempo. Fred Rocha para o Agora. Muito obrigada, Fred. Olha só a criatividade, né, Amaral? A gente sempre diz aqui que se o cara que tem a cabeça para o crime tivesse a cabeça para fazer coisa certa e para fazer coisa regular, muito problema seria resolvido e muito crime seria evitado. O cara vai lá para a capitania dos portos inventar licença para poder pilotar aí e mais uma série de outras irregularidades que a Polícia Federal conseguiu localizar e investiga. Gente, é importante dizer isso. A Polícia Federal come pelas beiradas. Quando você pensa que está escondendo o crime, a Polícia Federal já está descobrindo e já está com todo o inquérito policial pronto só para levar o dinheiro, devolver o dinheiro para o público, para o órgão público, fazer sequestro de bens e botar a gente presa para fazer depoimento. É impressionante. E ainda tem gente que insiste em cometer crimes, Amaral. São 12 horas e 13 minutos. Intervalo, diretor. Rapidinho. Vamos fazer um... Pode ser então, né? São 12 e 13. Quero agradecer a você que está ligando para a gente direto aqui quando o assunto é infraestrutura e a comunidade corresponde e isso só acontece porque enquanto a gente mostra exemplos de bairros aqui que ainda padecem com a ausência de infraestrutura, outras pessoas se identificam com o mesmo problema e ligam para a gente. Quero agradecer muito não apenas a sua ligação, mas principalmente a sua confiança na equipe do programa agora, o programa da sua comunidade. São 12 e 13. Vem aí, Marcia Lasmar. Dica especial. Recado é com ela. Na tela, Marcinha. Amaral, deixa comigo porque agora eu quero falar de uma marca conhecida em todo o Brasil e que está fazendo aniversário. Olha só, de 40 anos. Pois é, há 40 anos, seu in é a vitamina mais prescrita pelos médicos. E uma data importante assim não pode passar em branco, não é verdade? É por isso que seu in comemora esses 40 anos de sucesso com uma redução de preço na versão de 1 grama efervescente. É isso aqui, olha. Isso mesmo. seu in é efervescente. 1 grama agora está muito mais barato. É muita economia, gente. Quem faz aniversário é seu in. Mas, claro, quem ganha presente é você. Já para quem prefere a praticidade dos comprimidos, seu in tem um comprimido de liberação prolongada que mantém a vitamina C no organismo por mais de 12 horas. Olha que maravilha. E, mamãe, para seu filho, a marca ainda conta com a seu in gotas. Pensando especialmente para elas vem em embalagem PET que não quebra e é o mais prescrito pelos pediatras. Agora você já sabe. Vitamina C para toda a família com 40 anos de tradição. A mais prescrita pelos médicos só seu in. Amaral, voto contigo. Obrigado, Marcelagem. Mais 12 e 14. Você de casa, obrigado pela audiência. Intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta trazendo informações sobre apreensões de madeira ilegal pelo batalhão ambiental. Essa madeira tem sido doada para a defesa civil do Estado e tem ajudado famílias em situação de risco. 12 e 15. Com essas imagens a gente vai para o intervalo e volta já já. Transcrição e Legendas Pedro Negra Transcrição e Legendas Pedro Negra